Um casal foi morto a tiros pelo inquilino depois de cobrar quase um ano de aluguel em atraso. O crime foi em Saquarema, na região dos Lagos. O assassino fez a própria esposa refém e se matou horas depois. A sequência de crimes aconteceu nesta casa em Saquarema, região dos Lagos do Rio. De acordo com a polícia, o casal proprietário do imóvel foi até o local para cobrar uma dívida de aluguel. Armado, o inquilino Ricardo Brito não gostou, discutiu com eles e atirou nos dois. Eu estava dentro de casa, escutei o tiro, quando eu voltei ela já estava caindo aqui. A mulher, Jeane Calado, morreu na hora. Márcio de Jesus, marido dela, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia foi chamada e cercou a região. Ricardo, então, pegou a própria esposa e ameaçou matá-la. Depois de sete horas de negociações, aceitou libertar a mulher e se matou. Ricardo devia o aluguel há nove meses. Ele tinha passagens pela polícia por vários tipos de crimes, entre eles estelionato. E ainda tomava remédio controlado para a depressão. Ele não falava com vizinhança aqui, não. Era uma pessoa muito reservada. Segundo as investigações, ele se apresentava como policial federal. Legenda Adriana Zanotto